O que é isso, seu cérebro? Oi? Está ficando bom, não está? Está, o churrasco aqui, vai ser o dia todo. Vai ser hoje o aniversário da motinha de nós. Nós não, minha, né? Você que está me ensinando, não é, seu cérebro? É minha e sua, não é, sua mota? Ela está completando hoje 53 anos, seu cérebro. É, mas ela é boa, viu, essa mota? É boa, seu cérebro, é boa porque eu cuido dela bem cuidados, seu cérebro. Agora, seu cérebro, acho ruim porque eu não sei ainda andar nela, seu cérebro. Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu não estou ensinando a você. Será que eu aprendi esse ano, seu cérebro? Entende? Opa, e aí, seu cérebro? Diga aí, seu cérebro. Diga aí, seu cérebro. Um churrasquinho, seu cérebro. Churrasco. E é, seu cérebro? Um churrasquinho, né? E comemoração, o quê? A minha mota, que está completando o aniversário hoje. A mota, seu cérebro. E é? Pois, parabéns, viu, seu cérebro? Muito obrigado, seu cérebro. E outra também, que nós não podemos sair de casa, por causa da quarentena. Quarentena, é? Quarentena, nós não saímos de casa não. É verdade, seu cérebro. Sim. Nós estávamos precisando de você. Pois, diga aí, seu cérebro. Você sabe? Eu gosto muito de ajudar vocês dois. O que vocês precisaram? Diga aí. Olha, é para poder você chamar os nossos amigos todos para poder vir comer um churrasco aqui, viu? Tudo isso? Todo mundo na vila, né? Não, mas agora seu mané não. Mas seu mané não? Seu mané não. Porque seu mané vim, mas ele come tudo aqui. Mas, seu cérebro, você sabe que não tem quem pode ter seu mané vir para aqui hoje. Sabendo que tem churrasco, né? E aí, seu cérebro? O que é que nós vamos fazer? Você diga que o churrasco é amanhã, viu? Amanhã. Seu mané não vim, viu? Pois está certo, seu cérebro. Não se esqueça não, Kiko. Hoje é segunda-feira, aí você vai e diz que a festa é amanhã. Amanhã é terça-feira, viu? Está certo, seu cérebro. Mas os outros digam que é hoje, viu? Só a semana é que eu digo que é amanhã, né? Só a semana é. Só mesmo, viu? Pois está certo, seu cérebro. Vai ver logo! Ninguém sai para canto nenhum. Ninguém pode, né? É perdido por causa desses quarenta anos. Sai para canto nenhum. Só ficar em casa. Não aparece uma casa para a pessoa ir almoçar. Não tem um divertimento de caridade. Ei, 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 ei. O que foi, Jaquim? Vim dar um recado a vocês. Diga. Seu Sérgio e seu Zenildo estão chamando vocês para ir para um churrasco. Que? Um churrasco não, Jaquim? Um churrasco. E comemoração ao quê? O aniversário da motinha. Eita! Eu vou na hora! Eu vou agora! Não se arrumar! Vocês vão que eu vou avisar o público para cima. Vamos se arrumar! Bora! Seu Zenildo, olha para cá para nós conversar. Não estou olhando. Doutor, não estou olhando não. Ah, seu Zenildo, eu percebi que o Zenildo está ali em costas. Ah, gente. Tem coisa em costas. Eu estou de frente para cá, rapaz. De frente para o lado do poente. Ah, agora sim eu estou vendo. Mas diga, Zenildo, a roça está boa? Se estiver bom, né? A roça está boa demais, graças a Deus. Plantei, limpei, choveu. Que Jesus está mandando logo, eu já digo rápido. Ei, seu Antônio. O que é, o que é, Joaquim? Ah, seu Antônio, é a frente do senhor aqui, né? Eu não digo mesmo. Joaquim, você não está vendo, Joaquim, que eu estou de frente para cá. Eu achei que a sua frente era do outro tá, seu Antônio. Ah, pois você está muito errado. Mas, seu Antônio, eu vou lhe fazer um convite para o senhor e para o seu doutor. Diga aí, Joaquim. Um convite? Um convite, seu Antônio. Ah, pois vá dizendo o que é. Seu Sérgio e seu Zenildo estão convidando vocês dois para ir para o churrasco na casa do seu Sérgio. Eita aí, filho. Rapaz, um churrasco lá em seu Sérgio. Um churrasco, seu Antônio. Olha, em comemoração o aniversário da motinha. Ah, em comemoração o aniversário da mota? É. Eita, mas eles estão direitinho lá? Estão direitinho, seu Antônio. Um está cortando a carne e o outro está para passar. Ah, está certo. Porque se for daquele jeito que eles andam, eu não vou não. Mas, seu Antônio, é um porém, viu? Sim. Vocês não podem... Se você ver, seu Mané, se ele pedir para ele, você diz que a festa é só amanhã. Ah, não tem nem perigo de eu dizer, seu Mané. Nem perigo de eu dizer. Porque eu não interessa estar lá onde seu Mané está. E seu Mané só faz bagunçar. Apostar, seu Tônio. Vocês ficam por aí que vão avisar o povo, viu? Informar, vai começar já, já. Pode avisar e nem se preocupe que eu não digo a seu Mané. Está certo, seu Tônio. Você tem um ter nadado. Eita, velha Kuluca! Quando eu vejo essa vela, chega e me arrumpei de baixo e acima. E aí, velha Kuluca, tem algum dinheiro aí? Tem, mas não tem um dinheiro para a sua família. Não tô perguntando de que é. Seja lá de que for, tem dinheiro, eu quero dinheiro, velha Kuluca. Você quer dinheiro pra quê? Pra moda eu ir pro forró. É brincadeira, nem forró tem na vila, mané. Sim, tá certo. É pra mim ir pra feira lá em Antônio Martins. Eu vou comprar umas bononas. Mané, senhor. Me dá um recadozinho, senhor. Um recadozinho? Peraí, peraí, quem tá? É recado bom ou recado ruim? É bom senhor, mané, recado bom. É recado bom, parceiro, mané. É um convite, senhor. É bom pra você. É um convite pro senhor. O que, truncaço? Peraí, é um convite de quem? Pro aniversário. Eita! Tá começando a melhorar, meu velho. Tá começando a melhorar. Seu Zemildo e seu Sérgio chamou o senhor pra ir pro aniversário da motinha amanhã. Amanhã? Amanhã, senhor mané. Aí o que é que tem lá, motinha? Tem carne assada, refrigerante, tem de tudo, senhor mané. Agora senhor fica aqui que eu vou avisar o povo lá em cima, viu? Na vila. É um churrasco grande? É um churrasco grande, senhor mané. Obrigado, pinguinada. É hoje? É amanhã, senhor mané. É amanhã? É amanhã. Olha, senhor fica aqui que eu vou avisar o povo lá na vila, viu? Tá bom, eu vou, viu? Diga lá que eu vou, viu? Tá vendo aí, Viacuruca, viu? As coisas como é boa e como o povo gosta de eu, viu? Olha, seu Sérgio e seu Zemildo mandou o senhor mané pro churrasco. O churrasco e eu vou agora. Agora? Hã? Como é que você vai pro churrasco agora se o churrasco é amanhã? Hã? Hã? Um homem prevenido? Vale pro dez. Eu sou prevenido, Viacuruca. O churrasco é amanhã. Mas eu vou hoje, que eu vou ajeitar alguma coisa lá. Dormo lá e não tem perigo de eu perder o churrasco. Acontece, Viacuruca, que eu vou amanhã, chego fora de outra e o churrasco tem se acabado. Assim, eu vou agora. Bora! Vai para seu Zemildo. Tomara que Kika venha, chama logo os convidados, né? Você está bem perto de vir, viu? Hoje a festa vai ser o dia e a noite. Vai ser o dia e a noite. Vai para seu Zemildo, seu Sérgio. E aí? Cheguei aqui. E aí, Kika, você chamou todo mundo? Chamei todo mundo do seu Sérgio. Mas essa mané, você disse que só era amanhã. Só amanhã. Tá bom. Ah, menino bom, viu? Viu, seu Zemildo? Aguarda um pouquinho, Kika. Vai demorar muito aí, seu Zemildo? Não demora não. Está assando já, Kika. Você não disse o recado direito, não, Kika? Seu Sérgio, eu disse que só era amanhã, churrasco. Eita! Meus parabéns, seu Sérgio. O seu homem, viu? A festa ia começar amanhã. Estava perto de começar amanhã. Você começou logo hoje. Vai ser dois dias de festa. Vamos lá, seu Zemildo. Bote refrigerante para eu. Eu quero carne assada. Quero dançar. Quero beber e comer de graça. Hoje aqui quem manda é seu mané. Viu? Já começou, sabe? Já começou. Toma lá, seu mané. Eu tenho refrigerante. Eu quero carne toitinha. Eu quero tudo. Parabéns, viu, seu Sérgio. Parabéns, viu, seu Sérgio. Parabéns, filozinha. Senta aí, filozinha. Senta aí, doutor. Senta aí, doutor. Eu quero todo mundo animado. Comendo e bebendo. Bota refrigerante, seu Sérgio. Por favor, seu Sérgio. Bota comer de novo. Viu? Conta aí, seu Sérgio. Vamos cortar uma carninha. Eu quero carne assada. Eu quero refrigerante. E no fim da festa, eu quero doce. Que festa sem doce não é festa. Seu Sérgio, atenda o povo bem, seu Sérgio. Estou atendendo. Eita, seu Sérgio. Eu estou esperando aqui. Eita. Eita, rato velho. Se levante, rato velho. Se eu nem me rato velho. Eita, pera boa. Eu estou cansado das pernas, velho. Eita, vai cansado. Seu mané é homem todo tempo. Bate música para eu dançar que eu estou doido para me peneirar. Seu mané, você quer? Vocês querem isso? Eu vou ligar agora pela música. Eu vou ligar agora. Seu Antônio, o senhor quer uma carninha assada? Eu quero de tu casa com fita, que eu não tenho medo de mim. É casa com fita ali. É pé da fé. Vai, seu Antônio. Vai, seu Antônio. Opa, pessoal. Opa, rapazinho. Opa, rapazinho. Corre meu prefeito, rapaz. Pera, meu prefeito. Peraí. Peraí. Salva por quê essa cadeira aqui. Por quê? Meu prefeito sentado. Deixa eu sentar a cadeira. Não, não, não. Me dê essa tabugleta ali. Senta aí. Senta aí. Oi. A rocha. Agora chegou mesmo. Ai. Vai. Vai, derramou. Toma um couro de doicinho e me dê a carne do meu prefeito. Vai. Eu não tenho dedo pra comer couro de doicinho, não. Pois é, você chupa. Seu Genil. Você chupa, seu Antônio. Pois é, pois é. Esse é o negócio. Não me deixa de adorar. É meus copos, meu prefeito. Só o couro vai em doicinho. Vai em doicinho. Vai em doicinho. Vai em doicinho. Vai postar com o refeigarote. A postraca com o refeigarote. Eita cabinha boa. Anda, riei. Uhu. Alai, vado. É bem, né, rapaz velho. Ei. Olha, seu Antônio, a saca Antônio. Você é muito desanimado. Saco do refeigarote. Seu Antônio, vamos trocar, seu Antônio. A rocha é desanimada. Seu Antônio, vamos trocar, seu Antônio. Arrocha! Toque não! Toque não! Eu tô sulado dessa casa! Não, meu prefeito! Não! O que é, seu mané? Eu quero regular! Ah, seu mané! Então, essa coisinha aí! Ai, tá vendo! Ei, mano! Você remereça a fila mesmo! Ei, pessoal! Vamos lá! Pessoal, eu vou parar aqui a música! Vai, Jurema, vai! Ei! Eu paro a música aqui que eu vou ter um particular mais seu Zenido e o seu Antônio! Você parou porque você é um caba fraco! Vamos, seu Antônio! Vamos assim, seu Antônio! Vamos aqui! Vamos, vamos agora! A bola de vir logo! Seu Sérgio, foi! Você me deu um pedaço de carne tão bom, seu Sérgio! Ai seu Zenido tomou o meu pedaço de carne mucissa para dar a beleza daquele prefeito velho! Foi, seu Antônio! Eu escolhi! Ai me deu esse couro ré de toicinho que não tem quem tore! Não tem quem mastigue! Você é duro demais! E eu já estou velho e não tenho nem para isso não, seu Sérgio! Eu não me importo com isso não, seu Antônio! Você acha que eu vou deixar meu prefeito comer um couro toicinho desses para você comer a carne deles? Não, seu Antônio! Coma seu couro calado! É adular demais! É adular demais! Porque não precisa disso! Nunca vi desse jeito! Ei! Mas o assunto é que nós viemos aqui não foi esse! Ah pois diga isso! Seu Sérgio, o que é que nós vamos fazer para poder nós mandar? Para poder ser um anexo? Embora que ele está bagunçando tudo ali, seu Antônio! Ah! Ele está bagunçando tudo! Ah, meu filho! Tem um jeito para você fazer! Seu Antônio! Pois diga isso! Você não se lembra daquele bode que ele roubou? O seu! O meu bode? Sei! Aí não tem a música que fala no bode? Devolva o bode ao seu Antônio! Tem! Tem! Ele não quer nem ver falar, rapaz! Se tocar essa música, ele desaba! E a festa continua! Vamos lá, seu Antônio! Pode botar agora! Você não experimentou do cura ainda? Está quente ainda! Vamos, seu Antônio! Agora ele vai se embora! Ele desaba e a festa continua! Para que tiraram a música? Para que? Viu? Eu quero refrigerante! Eu quero carne! Eu quero passar a noite! E vamos virar toda hora! Que alegria grande! Hoje é o dia da minha felicidade! Eu estou alegre! A primeira, a primeira! A carne está boa! Eu vou botar aquela música que nós combinamos, viu? O que, seu Sérgio? Uma musquinha, seu moleque! Eu vou botar! Oh, peraí, seu Sérgio! Você adivinhou nesse pensamento! Vou botar agora, viu? Eu estou doido para ver a música e dançar, meu filho! Vou botar agora! Bota, seu Sérgio! Eu gosto dessa música, seu Sérgio! Seu Sérgio! Oi! Bota essa música logo, seu Sérgio! Peraí, seu moleque! Eu já estava alegre! É grande, homem! É a paciência! É a paciência! É a paciência! É a paciência! Agora é a paciência! Agora é a paciência! Agora é a paciência! 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 Direta música, seu velho. Pega! Vai, caralho! Pega! 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 Pega, seu senso! Pega! Pega, seu senso! Vai, seu mané! Vai, seu mané! Você roubou o bote, seu mané? É... Tchau.